Personal Off-Road, que tal uma aula nas trilhas com um especialista? Soltei produção! No Brasil, a cada cinco carros comprados, um é um SUV. Quem disse isso foi a FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. 512.352 veículos foram utilitários esportivos, o que corresponde a 20,73% do mercado. E esse nicho de mercado vem crescendo a cada ano. E com esse crescimento, aprender a dirigir off-road é muito importante. O uso correto de um carro com tração nas quatro rodas representa segurança para o motorista e passageiros, bem como economia com a manutenção e a satisfação de estar a bordo de um veículo que pode levá-lo para qualquer lugar e trazê-lo de volta em segurança. Em Fortaleza, uma concessionária oferece uma aula de off-road para quem compara um carro 4x4. Entre os temas abordados pelo personal off-road, estão as características técnicas de condução em diversos terrenos, como areia, dunas, terra, trechos com água e dicas do que levar para fazer trilhas. O curso é realizado na região do Porto das Dunas, ou no Icaraí, e tem em média duas horas. E é feito com agendamento. Esse curso que nós chamamos de Personal Driver, ele tem várias importâncias, mas as principais. Primeiro, o cliente vai ter a oportunidade de conhecer o veículo em terreno off-road. Já que ele não tem experiência, é fundamental que ele tenha um treinamento, como a gente chama. É um treinamento de Personal Driver, onde vai um profissional nosso, em situações off-road, junto com o cliente no carro dele. O segundo objetivo, e segunda importância, é mostrar o que o carro pode oferecer em situações off-road. Principalmente porque ele não conhece. Então é, aprender como tocar o carro em uma situação off-road, passar por situações sem nenhum perigo, e terceiro, perder o medo. Muito cliente compra um carro 4x4 e não usa o 4x4 porque tem medo. E aprender que o 4x4 não tem nenhum mistério. Como tudo na vida, tem que ter um treinamento. E nós oferecemos isso gratuitamente para o cliente. As técnicas são oferecidas por um profissional especializado e experiente no treinamento. São dicas variadas sobre precaução, segurança, prática e cuidados com o veículo. A orientação é que ele utilize o carro de uma forma certa. E fora de estrada, existe uma certa técnica, né? A gente ensina um percurso, uma trilha que a gente tem, e que tenta mostrar a cada situação para o cliente, como ele vai sair daquela situação. O percurso, ele começa num trecho muito light, para ele começar a se acostumar com o carro. A duração é de uma hora e meia, normalmente. A gente, na volta que ele já está mais conhecendo mais o carro, ele já pega um trecho mais complicado. Aqui nós temos quatro posições de alavanca, onde ele vai utilizar de formas, de várias formas. Por exemplo, o 2H é a tração normal que nós temos no dia a dia. O 4H é uma tração de estabilidade, que vai mudar só lá no painel, que ele vai acender as quatro rodas, certo? Ele, por enquanto, não está tracionado. Quando ele está piscando, ele não está tracionado. Eu vou ter que movimentar o carro para poder ele aplicar a marcha, certo? E a tração 4x4, que é o 4HLC, que ele vai acender a luzinha interna lá no meio do carro. E essa, sim, é a tração que é usada na areia, certo? Essa primeira tração 4x4, 4H, é para dar mais estabilidade ao carro, entendeu? Que é uma tração que muitos carros não têm. E a 4HLC, que é a tração utilizada na areia. 90% vai ser essa tração. Fora ela, ainda existe a reduzida, que é a marcha de força, onde você pode ser usado, em caso de você atolar, para você sair com o melhor desempenho do carro. Os veículos com tração 4x4, como os já citados SUVs e picapes, caíram no gosto do brasileiro. Em todos os SUVs, tem tração 4x4. Mas quem opta por esse veículo, tem satisfação garantida. O curso é voltado para quem vai adquirir os carros zero quilômetros da marca Mitsubishi. Pois é, se você quer entrar no mundo off-road, fique esperto!